O EAFC 24 tá chegando, falta muito pouco, eu acredito que falta menos de uma semana pra eu ter o jogo em mãos pra gravar pra vocês, eu tô na expectativa. E olha só, aqui no site da EA, a gente tem as notas dos atletas, então hoje vamos reagir aqui aos melhores jogadores do EAFC 24. E pra quem não tá ligado, tá tudo misturado, tem mulheres e homens. E se liga só nesse top 100, começa aqui com a Cristina Girelli, não sei se eu falei o nome dela certa, e o melhor jogador, pelo menos tá na primeira posição aqui, é ele, Mbappé. Vamos focar aqui, ó, pelo menos do Ney pra cima. Bom, o Ney tá jogando no Al Hilal, e não só por causa disso, porque o Ney vem tendo lesões nas últimas temporadas, perdendo jogos importantes, então ele caiu de classificação geral, né? Ele sai de 91 e vem pra 89, rapaziada. Mas olha só, Ney ainda continua tendo aqui 5 de fintas, 5 de perna ruim e dedicação alta no ataque. O pace dele até que tá bom ainda, tá? O drible dele tá ótimo, 93. E ele tem vários play styles que agora temos nesse EAFC. E esses play styles tão muito fortes, eu já joguei um pouco do EAFC e posso falar que fazem muita diferença. Se liga, passe direto, técnica, firula, domínio, pé de vento e trivela. E ainda tem play style plus, que são ainda mais fortes, no caso aqui é malvadeza. É, Donnie botou malvadeza pro Neymar. Seguindo aqui, manos, temos o Vini Júnior. Se liga aqui, Vini Júnior, 89, mesma coisa que o Neymar, só que ele é muito mais rápido, tá ligado? Ele tem 95 aqui, ó, de pace, de ritmo. Tem um drible 90, são os destaques da cartinha dele. O chute tá 82, o físico 68. Ele é 4 de perna ruim, 5 de fintas e tem dedicação alta no ataque e na defesa. Então o Vini Júnior vai vir muito forte, ele é o menino propaganda do EAFC Mobile. Então ele tá do lado ali da EA e a EA deu uma atençãozinha muito boa pra ele, né? E vale falar também, né? Ele ficou de fora da lista dos melhores da FIFA. Tipo, inacreditável. Teve jogador que tá lá na lista pra ganhar o The Best que jogou muito menos que o Vini Júnior. Então assim, boicotaram legal o Vini Júnior na lista da FIFA. Mas no EA ele tá legal. Ele tem o play style plus aqui de pé de vento. Essa é a tradução. Então ele deve voar, literalmente voar. Deve ser muito forte. Na verdade, eu já joguei com ele. Eu posso falar pra vocês que o Vini Júnior tá embaçado no EAFC. Pelo menos até onde eu joguei. E sim, o Vini Júnior é o melhor brasileiro do jogo, tá? Ele tem o mesmo overall que o Neymar. Mas ele está melhor colocado aqui na 17ª posição. E aí, do Vini Júnior pro top 10, se liga que é interessante aqui. A gente tem uma, duas, três mulheres. As mulheres conquistando seu espaço no jogo. Mapileon, zagueirona. Tá, inclusive a seleção espanhola tá uma apelação. Campeã do mundo. Vocês vão ver que tem vários jogadores espanholos aqui. Absurdas. Se liga isso aqui, o Ultimate Team vai ser, mano, muito forte. Por quê? Ela tem a defesa alta, físico alto. E ela é uma zagueira rápida. Tem 75 de ritmo. E ainda ela tem aqui um Play Styles Plus de antecipação. Tem vários outros Play Styles. Mas o Play Styles Plus é o seguinte. Eles é que fazem o jogador ficar ainda mais apelão, tá? Esses aqui ajudam, com certeza. Mas o Plus aqui, velho, faz uma diferença muito forte. Aí depois temos a francesa Diane. Que tem 89 ponta direita. Também muito rápida. Mano, olha os atributos dessa mulher, velho. Tudo acima de 80 tirando defesa e físico. Tem dedicação alta no ataque e na defesa. Mas ela não tem nenhum Play Styles Plus. E temos também aqui, ó. Carolina Hansen. Que é da Noruega. Vamos dizer assim que é o Haaland feminino. Tô zoando. Mas ela é braba. E olha só. Ela tem malvadezas no Play Styles Plus, tá? Então ela deve ser muito lisa. 5 de fintas. E muito... Mano, os atributos também são incríveis. E claro, entre elas, a gente tem aqui o Lewandowski. Como destaque, com 90 de overall. Testada firme. Então o Lewandowski vai ser muito forte de cabeça. Ele tem essa característica no Play Styles Plus. O Salah aqui na 13ª posição. Tem chute colocado com o Play Styles Plus. Tá com 89 de overall. Temos quem mais aqui? O Rubem Dias aqui na 16ª posição. Xerifão. Se liga. E vamos agora, rapaziada, pro Top 10, tá? Pro Top 10. Então quem abre o Top 10 aqui é simplesmente o Harry Kane. Que agora está no Bahia de Munique e está marcando muito gol lá. Ele tem 90 de overall. O problema do Harry Kane, na minha opinião, no FIFA, né? Na vida real é um baita atacante. No FIFA é que ele é meio lento, cara. Então assim, isso pode ser um problema, né? Pra quem curte o Ultimate Team. No modo carreira ele vai fazer um estrago de qualquer forma. Mas ele tem um ritmo só 69. Ele tem um chute 93, finalização no caso. E ele tem passe direto como Play Styles Plus. 5 de perna ruim e dedicação alta no ataque na defesa. Ele abre o Top 10, só pra vocês terem uma noção. E aí a gente vai pro Courtois. Talvez o melhor goleiro do mundo hoje em dia. Ele tem 90 de overall. Não preciso nem falar muito do Courtois, mas tá aqui a cartinha dele, né? Inclusive mudaram a fotinho. E o senhor Benzema, que foi pra Arábia Saudita, tá aqui na oitava posição. Uma cartinha 90 de over. Eu não preciso falar nada do Benzema no Ultimate Team do FIFA 23. Ele é um monstro, né? Vocês que acompanham o canal estão ligados. Cartinha dele 99 é um absurdo. O Tote dele é um absurdo. O Tots dele é um absurdo. E tem uma cartinha no meio campo que é um absurdo. Ele simplesmente destrói. Vamos ver como é que vai ser nesse IFC. Ele tem um PlayStyle Plus de chute colocado. A única coisa que é ruim dele aqui é o ritmo e o físico. Mas tem tudo pra ser uma boa cartinha. E a primeira mulher a abrir aqui dentro dos Top 10 é a Sun Care. A famosa, né? Capa do FIFA 23. Ela tem 90, australiana, braba. Tem testada firme como PlayStyle Plus. Ela tem dedicação alta no ataque e na defesa. E se liga, ela já tá com 30 anos. Eu pensei que ela era mais nova, mano. Mas a cartinha dela também é bem embaçada. Tem 4 barra 4 de fintas e perna ruim. 90 de drible. 85 de físico. Tudo acima de 80, basicamente, tirando defesa e passe. Essa mulher é braba. Essa vai ser braba, tá? Ela ainda tem outras play styles interessantes, como pé de vento, veloce, chute colocado, acrobata, disputa na área. Enfim, vale a pena dar uma conferida. Não vejo a hora de sair o UFC pra gente montar os drafts homens e mulheres juntos pra ver o que vai rolar. Eu acho que vai ser bem legal. E temos aqui a discussão do momento, né? O Messi, ele está no top 10. Ele é o sexto melhor jogador do jogo. E por que tem polêmica aqui, né? Porque sempre tem rivalidade Messi e Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo, rapaziada, se liga. Vou descer a listinha aqui. Ele tá em... Se liga aqui, ó. 95. A posição do Cristiano Ronaldo. Dessa vez não tem mais competição entre os dois. O Messi ficou muito à frente, tá? Esse é o Cristiano Ronaldo, que tem um play style plus de pombo sem asas. 95. É a posição dele. Aqui é a cartinha dele, né? Tá com um pace bem ok. O físico dele tá baixo. Acho que poderia ter até um físico um pouco maior. A finalização dele é o mais forte. O drible tá 80. Tem 5 de fintas, pelo menos. E dedicação alta no ataque. Mas a competição entre Messi e CR7 dentro do game acabou. O Messi levou com sobras nesse jogo. 90 de overall. Posição de atacante. O que é interessante. Ele sempre vinha como ponta. Tem um play style plus de técnica. Tem várias outras características no play style normal. Ele tem 4 barra 4. Poderia ter dado uns 5 de fintas, né? Ele não é tipo driblador estilo Neymar. Mas ele é muito driblador. É que tipo assim, ele não é aquele cara que dá aquelas pedaladas absurdas. Dá um elástico aqui de emenda. Mas o Messi é aquele estilo liso que ele vai fazer um drible curto. Mano, é muito habilidoso também. E aqui uma coisa que eu achei bem interessante dele. É que ele tem dedicação de ataque e defesa baixa. Como é que o Messi tem dedicação de ataque e baixa, velho? Não faz sentido, né? Mas enfim, ele está aqui com 90 de overall. Vamos ver como é que vai ser essa cartinha dele no jogo, né? Jogando mesmo. Mas ele conquista a sexta posição. Acima do Messi temos aqui uma jogadora espanhola. Falei pra vocês que a seleção espanhola feminina está fortíssima. Melhor que a masculina com certeza. São atuais campeãs, né? Do mundo. Tem play style de técnica. Tipo o Messi tem dedicação alta no ataque e na defesa. 5 de perna ruim. Meio campista braba. Ela é rápida. Tem o drible bom. Mano, ela tem tudo bom, tá? A defesa e o físico que são ruins. Não são tão ruins assim pra ela. 75, 73. Então é uma cartinha bem forte. Kevin De Bruyne está na quarta posição, rapaziada. É aqui a cartinha dele, hein? Tem um passe sensacional de 94. Ó, tem passe direto no play style plus. Tem 5 de perna ruim. Dedicação alta no ataque. Ele já está com 32 anos. Caramba, mano. Que isso? O tempo está voando. O tempo está voando. E agora o top 3, gente. E sim, começamos com o Haalandinho. Mas notem uma coisa, né? A gente pega aqui o De Bruyne. Ele já tem 91. E ele está na quarta posição. Aí vem o Haaland, que tem 91 também na terceira posição. Tem play style plus de acrobata, tá? E ele tem 3 de perna ruim e 3 de fintas. Dedicação alta no ataque. Tem finalização 93. É o grande destaque junto com o físico e até o ritmo que é alto dele. 89, mano. Inclusive, tem aqui uma setinha, ó. Eu acho que falando o upgrade que ele ganhou ou o que ele perdeu, né? Pace 89 continuou. Mais 2 de finalização. Mais 1 de passe. Condução continuou 80. Ele perdeu o defesa. Foi para 45. Perdeu 4 pontos e ganhou 1 de físico. Então, essa é a cartinha do Haaland. Alex é putela. Se eu não me engano, a melhor do mundo. Mais uma espanhola. Mais uma espanhola. Tem domínio no play style plus. Esse play style plus é aquele que aparece no jogo, tá? Aparece em cima do seu jogador, do bonequinho que você estiver controlando, do seu time ali. Por exemplo, vai pegar a Alexia putelas e ela vai fazer alguma jogada. Vai aparecer o play style plus dela, tá? Quando ela for fazer uma jogada aqui, vai utilizar essa característica. E ela tem 5 barra 5. Perna ruim e fintas. Dedicação alta no ataque. Ela é meio campo central, mano. E olha só. Tem chute, passe. No caso da finalização, né? Passe, drible. Físico legal. E o pace dela até que é alto para o meio campo central. A defesa é que não é tão boa. 72. Mas essa cartinha aqui é muito embaçada. E quem está na primeira posição é ele. Tartaruga Ninja 91. Tá com ritmo 97. Vai voar como sempre. Tem pé de vento igual o Neymar no play style plus. Ele ganhou 1 de finalização e 2 de físico. Então a cartinha dele vem melhor do que no FIFA 23. Dedicação alta no ataque. 5 de fintas. E aqui a cartinha do Mbappé. Mas vocês notaram que do De Bruyne para a primeira posição a gente tem 91 de overall. Então o overall 91 como base, né? Sem ter cartinhas especiais. É a classificação geral mais alta do jogo, né? A gente não tem um jogador acima disso como a gente teve em vários outros como Messi e Cristiano Ronaldo. Geralmente com 93. Enfim, né? Os caras são de outro nível. Nessa era do UFC a gente começa com o máximo de 91 com um jogador que é Mbappé. Na verdade com 4 jogadores. Putelas, Haaland e De Bruyne. Bom, se vocês quiserem entrar no site da EA, mano, aqui tem um filtro e você pode brincar. Por exemplo, pegar a nacionalidade, os melhores brasileiros e ficar aqui fazendo do jeito que vocês quiserem. É bem legal. Aproveitando o momento que tá pra lançar o jogo e a gente ficar mais por dentro aí dos jogadores. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Antes de dar uma geral aqui no top 10, vai. Os melhores brasileiros colocados, que foi o Neymar e o Vini Jr. E quem está ansioso pro UFC, comentem. E se vocês também concordam com essas cartinhas que a EA fez pra esse jogo, comenta aí, beleza? Tamo junto e que venha o EAFC 24.